o salve rapaziada bem-vindo a mais um vídeo rapaz o cara é pobre homem você vem mesmo doido cara não é ser dívida né daí a gente tem que sair e cumprir a palavra da gente ouvindo correr aqui ó as motos aqui que que vai dar esse pega em vai dar o que falar rapaz vamos ver então bora para o vídeo rapaziada rapaziada ó o carlinho veio mesmo tá aqui em 2003 eu achei que ia vingar nada carlinho você falou se assustou eu fiquei três noites sem dormir isso aí é para dar um assunto só para assustar mesmo mas não deu tempo mas ela não deu tempo importante é que ela veio e essa daqui vai ser para o bololô 70 o bololô e eu tô na pilota está guardadinha escondidinha você que vai no pilote rapaz então você vai descer lá em tanabino bololô lá no bololô e que vença o melhor aí sim rapaziada ó tá aqui a mt rapaz é boinha moto boa não ela é ótima rapaz do céu motinha rapaziada ó mt03 ninguém sabe o que tem dentro do motor tem que acreditar na palavra dele né meu duro que margita é o homem que confia no outro homem irmão original os pistão é mapzinho escape e aquele upgrade aí ó pode conferir rapaz que é pra mentir em que somente você usa nela viola reis ao viola reis rapaz aí rapaziada usa um violão aí sim hein a moto a moto bonita você pegou chuva no meio de velada só que essa parte é preta ele já viu uma bolinha ali os que falou pó pegar de presente rapaz oi ficou da hora em mano certo escondei ficou top ficou boa vamos então para dentro mostrar agora a a nossa moto ali o tw vamos ver como que tá lá ó churrasquinho tá tendo carlinho pagou churrasco pra nós hoje o carlinho rapaz dei dois mil quilômetros pra pagar churrasco aí sim eu vou lá em goiânia que não vai fazer uma visita pra ir lá em goiânia mas nós vai pagar lá vai ter que ir lá em goiânia então vamos ter que ir lá em goiânia rapaz vamos contar a moto e aí vinão vai ter que ficar lindo barulho e a moto vinão do abandono que agora é agora não dá pra você tenta aí deixa eu já tá quase quarta é o mt a mota virão do abandono carlinho que acelerar cabo camada vinão do abandono essa 300 aqui é original é original viu não é é original engata segundo eu saio pobre da peste vamos lá ver lá como que tá a moto ali dá pouco giro rapaziada Oscar tá aqui, e aí Chico que que aconteceu com o TW? Fala pra galera aí Chico, olha aí rapaziada tá aqui pra vocês verem quebrou quebrou, o pino do pistão olha o pino do pistão porque precisou tirar embaixo do pistão, pra não pegar na bolacha que vira brequinha então foi tirado aqui, não na saia, no pino então aqueceu o pistão e foi na hora que aconteceu isso é isso aí rapaziada, então quero dar uma notícia ruim pra vocês aí, uma notícia triste não pegou válvula não pegou filé olha aqui ó, não colou pistão nada, filé, filé, filé simplesmente foi uma quebra de pistão e aí Neguinho, que que você achou como da moto tava andando a moto vem potência só que deu esse probleminha então por isso não vai acontecer o pega Carlinho não no último ajuste aí da moto veio e agora meu, andei esse tanto de quilômetro tá meu amigo Neguinho Neguinho do Abandono vamos trocar o nome é Neguinho do Abandono vamos tirar o vinão do Abandono é Neguinho Barre é Neguinho Barre não, Neguinho W.O. então perdeu de W.O. perdeu de W.O. então vai ser Pouco Giro W.O. eu vou mudar seu nome então fala aí Pouco Giro W.O. pode ser olha aí o cilindrão olha aí ô Carlinho, na verdade você escapou eu falo que você escapou isso aqui foi uma sorte você escapou Carlinho ou escapei ou ela quebrou de medo da MT tem mesmo escapou escapou a moto tava boa começou a fazer um tec 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 nós já paramos pra abrir o motor escapei assim pode estar até boa mas pra mim tinha que estar ótima porque a minha tá ótima olha lá a sua rei pra fazer a maldade resumindo você escapou da outro hilo mas será que você vai se atuar do Viro Viro? você vai lá pro Viro Viro acelerar mesmo com ele? não sei tô decidindo ainda eu queria parece que tá meio daninho ô Carlinho dá pra você fechar a chupeteira só um pouquinho? não, agora é eu fechar a chupeteira eu fiz um desafio vem cá os dois veinho aqui ó dois veinho eu vim gastei o que eu não tinha e agora o desafio é eles iam vocês ganharem a volta tá paga então fechou vai cumprir esse desafio tá fechado? tá fechado tá fechado tá fechado não fica só no plato não, não fica lá só eu eu tenho seis meses que eu prometi e eu vim tô aqui quantas vezes eu fui lá? então agora a promessa tá com nós agora rapaziada a moto deu um belzinho ali no pistão não, eu fui muitas vezes lá o que eu ia falar aqui é um assunto sério agora o Rick a gente mostrou no vídeo o que aconteceu no pistão o Carlinho eu tô conhecendo ele pessoalmente agora aqui cara da hora o que eu vou falar é assim é o que eu senti ele é um cara que ele entende de motor e ele pode perceber ali e é um cara assim apesar do barulho que ele faz é realmente é um cara verdadeiro mesmo tem que ser verdadeiro realmente independente do barulho que ele faz ele é verdadeiro e ele viu ali que realmente não teve balela você viu que foi uma queda de pistão não foi de pistão não foi erro de montagem, erro de acerto não foi desculpa pra não ralar porque nós é de verdade só que o desafio que ele fez eu topo eu também topo todo mundo topou então é isso tá topado então nós vai fazer um pistão nós vamos montar o motor do jeito certo com peças com pistão melhor que aquele ali o pistão não foi feito pra tirar então fechou nós vamos lá em Goiânia se você ver aqui nós vamos quando? não dá pra falar a data agora porque a gente precisa ver certinho ô neguinho mostra pra galera como que tá a situação aqui nossa mano o negócio tá feio aqui é rapaziada pra quem segue o Instagram já deve tá sabendo que eu caí com a BM a gente testou essa moto depois do teste eu fui embora com a BM que acabei me acidentando meio de caminho ó olha aqui olha aqui nessa perna também olha aí com falta de olho ele rolou os dois lados nesse cara caí com a CB300 lá em Londrina rolou a bunda e aí aqui com a BM nem placa tinha moto nem plaquinha uma semana que tira a mola com o funcionário o bagulho é doido e nós vai cumprir o desafio aí do Carlinho e ir lá pra Goiânia vamos conhecer Goiânia? você vai em 2060 ou você vai ano que vem? não, não é que vem é que vem ano que vem ano que vem ano que vem não é? é que vem você sabe né? olha o Carlinho qual que é a fita? fala pra galera você é falador não é? então fala você ganhou um presentinho? eu falei já mostrei pra ele a moda dele tá adesivada? logo e a da circo que tá lá? circuito moda tá aqui né Gui? escuta que mata a cobra e mostra o par fui lá mostrei e foi patrocinado e a camiseta? eu tenho dois presentes pra você tá lá no piscina mas se a galera quiser ver vai lá no seu instagram vai lá no instagram dele lá rapaziada não só barulho mas como realidade carne viva eu dei dois presentes pra ele quem quiser ver vai tá lá no meu canal dele fechou? beleza? desafio tá feito desafio tá feito agora é só eles fazer e buscar ele então isso aí vai ter pacientes que vão julgar você não sabe tá preparado tá mas ô neguinho todos vão julgar vão falar que autogiro, circuito motos nós não inventou nada ô Carlinho você é um cara sincero nós inventou alguma porcaria o assunto quebrou realmente estão mas galera a gente aguenta a pancada pode pode errar o pau não rapaziada não aconteceu o pega mas eu creio que vai acontecer o pega do sim eu não vou prometer não sabe ainda não é certeza que ele vai meu au você sabe que a intriga era entre você eu queria correr com você pra mim e pro Biro porque o Biro era só um um peguinha não era um peguinha pra me ver isso mas como não teve que ser eu vou mentir pra vocês não eu desanimei porque ó eu tenho que andar 250, 200, 500 700 quilômetros cara eu não vou dar conta é muito chão eu lhe dei uma desanimada depois que aconteceu começou um barulhinho no motor depois desse barulhinho eu fui embora e aconteceu essa cagada teve muitos incidentes teve muitos incidentes uma da hora a gente ficou até até 4 horas da manhã ontem na rua regulando moto na beira da pista quem acompanha o Instagram viu aí os stories foi um negócio louco não é fácil ô Carlinho mas tem que tirar o chapéu de você que você vem mesmo verdade mas você vai fazer pra conhecer a moda loja você já veio uma vez no autogiro vi na primeira loja você lembra como que era carloja lembra pequenininha tinha só uma rampinha só né eu lembro que ele tinha uma maquininha você lembra pequenininha de fazer comando você me mostrou lá e outra coisa ô Niguinho muitas pessoas às vezes vem no meu mensagem comigo com você com o Nick aí vai e rebenta o Carlinho no caso também deve ter falado pra ele mas galera por trás disso tudo tem uma amizade eu já falei nos meus vídeos todo irmão pega é pega amizade não tem nada a ver com pega não vai correr lá é rivalidade vencer a zoação mas acabou você tá todo dando de boa o Isaac nunca vai acabar você tá todo olha aqui outra coisa nós precisamos de like né você sempre pode ter like você nunca precisou de like mas eu vi você pediu um like eu também ele pediu você sabe que eu pedi ele pediu eu vejo vocês assim deixa seu like comenta curte 10 mil likes vai pedir 10 mil likes eu pedi sim eu sou pobre né os meus likes é mesmo rapaziada então lembrando mais uma vez aqui na descrição vai estar o canal do Carlinho e o canal da Circuito Motos Carlinho chegando aí aos 40 mil inscritos e a Circuito chegando aos 10 mil inscritos então a gente deu força pros caras lá que o Carlinho veio e não teve o pega mas quase ficou no churrasco pop aí e fez um desafio pra gente ir pra Goiânia e a gente vai montar esse motor aqui de novo trocar esse pistão e ir pra Goiânia beleza e outra coisa rapaziada quem for eu vou te falar isso quem for julgar aí monta uma motinha e você não vai também nós vamos você não vai monta uma motinha e desafia trumba nós lá em Goiânia é isso faz um mololô de Goiânia faz um molô de Goiânia já era então ao invés da pessoa criticar monta uma motinha mas oi e aquele cara ali ó é o Vinão é o Vinão é o Vinão do abandono depois que o Vinão me vir maior tristeza vai chorar e ai e a CT o Vinão quer ser a proposta mas você falou ele quer ser assim olha aqui ele falou que deixa ele engatar a quarta e meia da minha moto e ele sai lá só pra mim não ir embora sem correr vamos lá comigo eu vou de dois rapaziada dá um joia lá pro peguinho vc maria olha lá a garganta do mal eu vou de dois você agora tem o Neijinho vai de dois e vai na minha de um vc quer que eu vc bater de mim não vai ter pegas já aconteceu tudo isso aqui Não é pra terça. 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 Podia acontecer alguma coisa ruim. Com certeza. É isso que você tá falando. Ó, Deus protegeu a nós aí. Eu já caí muito por causa de teimosia. Ah, olha aqui. Todo mundo que assistiu, né, Henrique? A noite inteira me chamou. Olha aí. Olha aqui. Nossa. Ô, Henrique, até que hora a gente trabalhou ontem? Até 4 horas da manhã. Todo mundo viu nos stores. Ô, Carlinho. Pra dar uma finalizada legal aqui. Qual o apelido do nosso amigo? Você vai mudar ou vai continuar a sua manhã? Eu vou abrir essa exceção. Vai ficar pouco giro. Pouco giro, nada giro. Até ele correr com medo do desafio. Mas se ele perder, eu tenho o nome top pra ele. Já tá na mente. Mas você não vai falar. Não, sem segredo. O unicote é esse mesmo? É. E o neguinho? É neguinho palo ou espuleta? O unicote vai ser espuleta. Não, é bala, mas você tem que ganhar de mim. O que vai ser espuleta? Então, beleza. O neguinho pala, por enquanto. Vi nada do apelão que eu não ganho de nenhum. Olha aqui. O meu apelido. 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 Legenda Adriana Zanotto